E aí família, tudo bem? Aqui é o Peritiano. Passamos de 50 mil! É galera, chegamos nos 50 mil e pra mim é uma grande alegria porque até antes eu começar esses vídeos que... Bom, alguns deram uma certa polêmica, o que é bom porque ele tá fazendo propaganda pra mim, sem ter que apelar, sem ter que atacar ninguém, xingar ninguém, né? Mas quando eu comecei esses vídeos, também vídeos de... comecei vlog, né? Comecei essa série de alemão, comecei várias coisas novas no canal. O canal tava mais ou menos 39 mil, ele nunca... ele não passava de... não ficava com menos de 39, mas ele nunca chegava a 40. Ficava em 39 mil e 600, eu olhava um dia, tinha aumentado alguns assinantes, mas tinha baixado também. Então ficava em média de... aumenta sem assinante, diminui sem assinante. Então eu tava em cerca de 39,400, 39,600, eu voltava pra 39,500. E... e ontem quando eu fui dormir tava em 49 mil e pouco, né? E eu ia mandar o vídeo da live com o caiteiro no Japão antes de dormir, mas o som tava demais, eu deixei o computador aí mandando, né? É... mas o que eu falava? Tava com 49.600 ou 700, né? E eu acordei hoje e... eu falei assim, não, quando eu tiver tipo faltando com 10 pra atingir os 50 mil, eu coloco pra gravar e faço vídeo, né? Aí quando eu fui ver tinha passado de 50 mil já, né? Porque eu fico aqui atualizando, essa tela, vocês tão vendo aqui, aparece atualizando, né? Então eu vi que tava 49.986, eu falei, pô, já tá na hora de ligar. Quando eu fui ligar, comecei a gravar a tela, eu tava em 50 mil, né? E eu agradeço a vocês porque isso é fruto do engajamento da comunidade, tem comentado, tem dado like no vídeo, tem compartilhado meu conteúdo, o pessoal que acredita em mim, né? Porque muitas vezes quando eu assisto aqui os conteúdos pros produtores, eles falam que a gente faz, e é fato, nós fazemos o conteúdo pra quem gosta do nosso trabalho, né? Então vai ter sempre os haters, gente que não concorda, e todo mundo tem direito de discordar, só que o cara não tem direito de vir aqui ser grosso comigo, né? Eu não vou pagar na mesma moeda, mas eu apago, eu não tenho tempo pra ficar dando tempo pra esse tipo de... dando atenção pra esse tipo de gente, né? Então o canal é pra vocês, eu quero melhorar sempre, eu tenho... Vocês veem que eu tenho lido os comentários, eu comento dentro do possível, né? Muitas dessas opiniões eu tenho levado a sério, dentro da minha possibilidade, né? E é isso aí, galera, isso aqui também é fruto de... Isso aqui é uma prova de que eu tenho trabalhado, né? Muitos dizem que eu tô em casa fazendo nada, né? Porque não sabem o quanto de trabalho da YouTube, se você quiser levar a sério, eu tô levando a sério, pra um nicho que talvez seja um pouco diferente, mas eu, se eu for ganhar alguma coisa com o YouTube, eu quero ganhar contribuindo e motivando as pessoas o que eu tenho visto aqui, né? Dentre as pessoas que têm comentado, muitos comentários têm me tocado, porque tem gente que disse que tava desmotivada pra estudar, vi meu vídeo, ficou com vontade de estudar, teve gente que disse que eu mudei a vida dela, uma dessas foi até um contribuinte pra mim no PayPal, aqui, o Deus te abençoe, cara. Deixa eu ver se tem uns nomes aqui, eu mandei nome pra duas pessoas, então, quem me abençoou no... Desculpa se eu esqueci o seu nome. Foi o William, me abençoou, então, o tempo é, vamos... Então, foi o Aquio, o William, e teve outra pessoa que eu não vou lembrar o nome, mas obrigado de coração, vocês estão abençoando o trabalho, me motivando a continuar. E aí, sai, 50 mil, vamos juntos em rumo aos 100 mil, né? Pra eu ganhar a plaquinha, e vai ser uma coisa boa, porque nós sabemos que o YouTube é uma... uma plataforma imensa. Infelizmente, eu acho que o conteúdo, assim, sem valor, talvez, de agregar algum conhecimento, esse conhecimento, quer dizer, esse tipo de conteúdo é bem comum, mas eu decidi ficar firme com o conteúdo que agrega, que ensina, que motiva, né? Então, mais uma vez, agradecimento a vocês, são uns 50 mil agora, eu peço que vocês continuem apoiando o canal, continue dando like, comentando, né? E vamos chegar aos 100 mil, e se a coisa continuar assim, eu vou poder trabalhar em casa fazendo o que eu gosto mais, que é produzir conteúdo sobre idiomas, vocês sabem que tem a biblioteca ali, olha como está a biblioteca ali atrás, olha, o meu ambiente de trabalho está pronto aqui, ó. Eu arrumei a estante direitinho, ali é a bagunça que a patroa falou para esconder a bagunça, então eu não posso discordar da patroa, aproveitei para ficar um negócio mais legal, vou ter um mapa mundial ali, porque aqui é coisa de gengotaco, é coisa de olhar para o mundo, né? Então, eu estou muito feliz, gente, 50 mil, isso, 50 mil e set, isso é graças a vocês, porque somos uma comunidade, ou tribo, vamos falar tribo, tribo gengotaco, nós que amamos idiomas, nós que amamos aprender, e nós que não gostamos de ficar na zona de conforto, porque foi exatamente o que eu fiz. e o canal é gengotaco, porque línguas mudaram o meu mundo, literalmente. Eu não sei nem quando, eu nem planejar fazer esse vídeo, então está uma coisa bem espontânea, mas eu lá, quando eu tinha 15, 16 anos, eu nunca achei que estudar idioma ia mudar a minha vida dessa maneira. Eu comecei com inglês, com alemão, japonês, entrei na faculdade, e surgiram as bolsas, e venho para o Japão uma vez, e duas, e três vezes, e aqui estou eu, 22 anos. Então, se você está precisando de uma motivação para estudar idioma, olha para mim, aqui não é um 7 e 1, não é conversa fiada, não é marketing, sou eu, gente, é realidade. Tem muita gente que me conhece, sou da Baixada Fluminense, e às vezes aparece gente que me conhece aqui no canal e comenta, gente que estudou comigo, então eu sou da raiz mesmo, gente, é estudar, eu cheguei aqui por esforço, e eu acho que a jornada não acabou aqui, eu acho que o YouTube foi um lugar que eu achei para poder divulgar o meu trabalho, e quem sabe eu não acho o meu caminho aqui, porque pelos caminhos formados eu tenho tentado, mas o país infelizmente não valoriza idiomas, então eu estou vendo que ou eu vou conseguir meu objetivo pelo YouTube, ou o YouTube vai ser uma ferramenta para chegar no meu objetivo. Mas é isso aí, gente, não quero me estender demais, quero agradecer de novo, muito feliz, 50.010, esse estando vocês apoiando, essa é a nossa comunidade, muito obrigado, vamos continuar aí, deixa eu parar aqui, porque eu já estou pensando em fazer outro vídeo. Obrigadão, tchau, 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 gente. Uhul! 3 Fs, força, foca e fé, muito obrigado.